Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vim trazer aquela série de jogando com o deck de quem manda Valeu Demais. Sabe quando você manda Valeu Demais e manda o deck lá? Então, exatamente, é basicamente isso. E o que que acontece? Eu sei que eu tô atrasado uma semana e meia pra trazer, e as pessoas pensaram já que eu peguei o dinheiro delas e saí vazado, mas não. Tá gravado, só que editar aí é outro problema, né? Mas eu vou estar adiantando esses vídeos aqui, eu vou trazendo com o tempo, tá? Se eu não me engano, tem dois vídeos aqui do deck de quem manda Valeu Demais e também dos inscritos. Então, fiquem tranquilos que vai tendo vídeo aqui durante essa semana. Pelo menos eu pretendo terminar tudo que eu tenho gravado ali e postar, pelo menos editar, porque assim, eu adianto bastante vídeo. Então, tem bastante coisa gravada pra postar aqui pra vocês, mas fiquem tranquilos que eu vou postar sim. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se puder comentar qualquer coisinha aí pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, bora pras partidinhas. O primeiro deck vai ser aqui do Marreco, que nada mais é do que um deck de P.E.K.K.A. Mas é só isso mesmo, não é um bridge spam, é um deck de P.E.K.K.A. com barril de esqueleto. Eu gostei da ideia, eu achei bem interessante, na verdade. Ai, ai, esse deck já tem uma sacanagemzinha que eu amo, que é o espírito que você taca assim na ponte, chega na torre ali. Qualquer espírito, pode ser o de gelo, o de fogo, o de cura também. O elétrico não, porque o elétrico é meio paia, né? Você joga assim, o cara ativa a torre do HD, aí você fica triste. Mas qualquer outro espiritico, você pode atacar assim na ponte. Mano, o espírito de fogo, principalmente, que você taca assim, ele dá mais dano que uma bola de fogo, o espírito de fogo. Isso que é maravilhoso. Será que eu falei muito de fogo? Acho que não. Acho que tá bom. Ih, que vacilão gastou a Tesla e a Valkyria. Ah, meu nobre, isso não se faz. Aí você dá uma abertura. Ih, esse esqueletinho também. Ah, aí não dá, aí não dá. Aí, ó, já tá maravilhoso. A torre já tá por três bolas de fogo. Eu posso ficar secando coisa ali também na ponte, porque não tem problema. Esse deck aqui eu gostei, que ele tem o fator de ser muito... Ih, corredor, é sacanagem. Mas enfim, tem o fator de ser muito chato, porque você pode atacar tudo na ponte. Você pode atacar o espiritico, você pode atacar o goblilanceiro. Se ele gastar o tronco no goblilanceiro, você larga o barril de esqueleto. Então, é maravilhoso, mano. Tentei fazer valer a pena. Passei por cima dos problemas. Achei que eu era o bastante. Querendo ou não, isso aqui é um bait. Pode não parecer, mas o espírito de fogo, assim, baita muito mais qualquer outra carta. Porque, tipo assim, você não pode deixar o espírito de fogo chegar na torre. Sem falar nos goblilanceiros, porque os goblilanceiros, se eu não me engano, tem uma conta aí que ela dá, sei lá, 350 de dano se você ignorar. Então, é muita coisa. Com o espírito de fogo dando 270, e ali você vai ciclando o barril de esqueletos, que também só te chegar na torre e dar dano, não precisa nem os esqueletinhos conectarem. É um deck bait muito forte. Eu gostei bastante. É um deck nota 9. E essa nota 9 é só porque ele não tem construção. Ou seja, você não vai sofrer pra deck pesado, tipo deck de golem, porque você tem a pega. Mas pra deck ciclo de corredor vai ser um pouquinho complicado. E agora bora pro deck do money, ou money, ou money, ou qualquer coisa 001 aí. Que é um deck de mega cavaleiro com carneira. Que é insuportável. É sério. Esse deck aqui, quando eu pego na ranqueada, eu fico estressado. Aí, ó. Tá vendo? O sonho de todos os usuários de mega cavaleiro é essa mão aqui, ó. É o ciclo de contra-ataque perfeito, meu nobre. Oxe, se lascar, rapaz? Se ele deu um zap na minha torre, por que eu não posso dar um relâmpago na torre dele? Aí, ó. Isso aí é hipocrisia. Aqui vemos que nenhum dos dois quer jogar, né? Os dois tá se analisando aqui. Um amendo o nariz do outro. Porque, tipo assim... Ah, não. Vou ficar tacando coisa aqui atrás. Vai entender o ciclo do meu adversário, né? Então, ele tem coletivo de elixir. Ele tem zap. E ele tem fantasma real. E bandida. Ah, e cavaleiro dourado. Então, é aquele deck de três mosqueteiras bridge spam, meu nobre. Chatão. Mas aí você pensa que ele não é nem louco de usar a... Como que é o nome? Do... 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 Ah, tá. Ele não é nem louco de usar as três mosqueteiras nessa partida com eu tendo o meia cavaleiro. Mas essa partida vai ser bem chata. Porque, tipo assim, eu não posso ficar tacando. Na verdade, tem que ficar tacando pra ele não poder tracar as três mosqueteiras. Mas eu tenho que atacar sim o meia cavaleiro. Porque se eu atacar o meia cavaleiro, ele taca três mosqueteiras e eu fico sem defesa. Bom, a leitura de partida já tá feita. Então, agora é só... Sei lá. Dei. Vamos ver o que vai acontecer com esse trem aqui. It's you, it's always you. If I'm never gonna fall in love, I know it's gonna be you. It's you, it's always you. But a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart. Don't tear me apart. I know how it starts. Trust me, I've been broken before. Don't break me again. I am delicate. Please don't break my heart. Trust me, I've been broken before. I've been broken. I know how it fits. To be open. And then find out your love isn't real. I'm still hurting. I'm hurting inside. I'm so scared to fall in love. But if it's you, it's just you. It's always you. If I'm never gonna fall in love, I know it's gonna be you. It's you. It's always you. A lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart. Acho que essa partida aqui é a primeira partida 50-50. Que tipo assim, tava muito aberta e qualquer um poderia ganhar. Eu tinha vantagem sobre as três musquiteiras dele. E ele tinha vantagem sobre o meu deck por causa do Cavaleiro Dourado. Que sempre ia ali e falecer meus suportes. Mas aí virou uma guerra ali na ponte e eu consegui dar ali pelo Relâmpago. Então como o Relâmpago foi caindo assim. Uma vez inclusive o Relâmpago bugou. A bandida tomou o Relâmpago na cabeça e não faleceu. Mas aí tudo bem, acontece né? Acontece com as melhores famílias. Mas de qualquer jeito eu gosto desse deck. Principalmente porque é um deck de pressão constante. Onde você vai conseguir jogar bem. Não é tão difícil de usar. Porém, tipo assim, você defende tudo. Você ataca muito bem. Então esse deck aqui eu tenho péssimas. Péssimas. Isso aqui me dói dizer isso. Mas é um deck nota 10 né? Não é porque ele é counter que eu tenho que ser imparcial. Mas sim, é um deck nota 10. Ele é muito bom. Véi, é a segunda vez que o meu Murilo manda o deck dele. E o que que acontece? Os dois decks que ele mandou aqui pelo Valeu Demais era deck de Spark. Esse cara tem alguma coisa com o Spark que a gente não tá entendendo. Nossa, mas aí a gente já começou com a rotação ridícula né? Ultra, ultra defensiva na verdade. Então vamos fazer o que? Vou ter que separar os esqueletinhos. E já que tá tendo ali na arena, vou logo fazer esse combo aqui filho. Mineiro com esqueleto vai saber. Ah, não funcionar não ia né? Também não esperava muita coisa não. Tá, pera. Tem algo me incomodando aqui. Ele tem BB Dragon. BB Dragon é foda. Filho, mete logo cartunizando. Vai tirando manjo dos inglês. Mas enfim, é certeza que é Golem. Porque ele já tacou outro Mega Servo velho. Então o que que eu vou fazer? Nada. Mentira. Deixa ele tacar o Golem. Deixa ele tacar o Golem. Que a Sparkzinha tá cantando aqui. Nossa, tá ligada. Já tá carregada no 220. Com 100% de bateria. Aí só vai dar um... Só que ele... Na cabeça do Golem. Ó, meu nobre. Te dê abertura e te dê espaço pra você tacar seu Golem. Vamos ver se você vai aproveitar. Nossa, velho. Tadinho do usuário de Golem. O cara desistiu, né? Mas enfim, mano. O deck é bom, velho. Fazer o que? Eu gosto da Sparkzinha. Não gosto. Mas como diz o RPKR em todo vídeo. Depois que eu usei a Sparkzinha pela primeira vez. Lá no deck de Mega Cavaleiro com o Sparkzinha. Sparkzinha é OP. Não tem como não, né, velho. Também o Arqueiro Mágico. É outra carta irritante. Tem como você ficar beitando ali com os moceguinhos. Com os quebra-mudos. E com o Exército Esqueleto. Então é um deck extremamente chato. É um deck nota 9 muito bom. Eu gostei de verdade. Antes de finalizar o vídeo. Eu quero pedir desculpa pra vocês. Porque eu sei que a maioria de vocês já mandou os decks há 6, 7, 8 dias. É que realmente a nossa comunidade tá crescendo muito. E eu tô tentando dar o meu melhor aqui por vocês. E eu também não quero fazer o vídeo de qualquer jeito. Sei lá. Só pegar uma partida qualquer aí. Jogar aqui no canal. Que realmente não é meu tipo. Tá entendendo? Então eu peço a compreensão de vocês. E agradeço muito a todo mundo que tá aqui no canal. Já são uns quase 25 mil inscritos. E sério. O crescimento do canal tá um absurdo. E eu só tenho a agradecer a vocês. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações. Pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se puder comentar qualquer coisinha aí. Pra me ajudar no engajamento. Eu vou ficar muito feliz. Lembrando que meu canal secundário e meu Instagram tá aqui na descrição. Se quiser dar uma passada lá, fica super à vontade. Mas enfim, um forte abraço. E até o próximo vídeo.